A Câmara é uma casa de debates, por isso aqui você pode falar e opinar nos temas mais importantes para a nossa cidade. Sabia disso? É mesmo, e como eu faço isso? Nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos como você podem expressar a sua opinião. Um amplo debate promovido pela Câmara, sempre com um tema importante para a Juiz de Fora. É assim que eu gosto! Câmara de Juiz de Fora! Presente na sua vida, construindo nosso futuro.